Se você disser que eu desafio no amor Saiba que isso em mim provoca imensa toa Só privilegiados tem ouvido igual a seu Eu posso apenas o que Deus me deu Se você insistir em classificar Meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo devo a comentar Que isso é vossa nova, que isso é muito natural O que você não sabe e nem sequer presente É que os desafinados também têm um coração Fotografei você na minha roleflex Revelou-se a sua enorme gratidão Só não poderá falar assim do meu amor Que ele é o maior que você pode encontrar Viu? Você com a sua música Esquecendo o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado Que no peito dos desafinados Também bate o coração Do meu amor Não дальше Então Só não Não O que você não sabe nem sequer presente É que os desafinados também têm um coração Fotografei você na minha Roliflex Reverbou-se a sua enorme gratidão Só não poderá falar assim do meu amor Que ele é o maior Que você pode encontrar, viu? Você com a sua música Esquecendo o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado Que no peito dos desafinados Também bate o coração